As transições de governo aqui no Paraná têm sido traumáticas, mesmo quando foram de governos eleitos para governos reeleitos. De 2014 para 2015, o Beto Richa aplicou aqui na Assembleia um pacotaço que afetou a vida de todos os paranaenses. Aumentaram impostos, tiraram direitos dos funcionários públicos e não está sendo diferente agora na transição para o governo do Ratinho. Ele representa um projeto aqui na Assembleia de PPPs, Parcerias Públicos Privadas. O tipo de parceria é que eu sou contra por ideologia. O Estado entra com todo risco, entra com todo investimento e a parte privada fica apenas com o lucro e com a administração. E se der errado, ele sai sem problema nenhum. Pois é, a equipe de transição do Ratinho mandou para cá um projeto bem esquisito. Para quem falava de transparência, o projeto trata de sigilo de contratos. Para quem falava de um governo técnico, o projeto cria comitês extremamente políticos. O discurso era um, a prática é outro. Os deputados mais antigos aqui da Assembleia brincam. Esse projeto nem o Beto Richa tinha coragem de mandar. Pois é, meus amigos paranaenses, é desse projeto que eu quero falar com vocês. Um projeto onde o parceiro privado poderá adaptar ou alterar o objeto do contrato sem nenhuma dificuldade, sem passar pelo Legislativo ou pelo Tribunal de Contas. No meio dos artigos, e são muitos, tem essa pegadinha. Diz que os projetos poderão ser analisados pelo Tribunal de Contas ou não. Na verdade, eles estão fugindo da fiscalização. Uma fiscalização necessária nos dias de hoje. Esse projeto também garante sigilo das informações, dos trâmites, dos contratos. Tudo muito escuro. O Estado vai poder vender as suas empresas, firmar parcerias privadas, contratar particulares para fazer o que bem entender em todas as áreas. Educação, segurança, saúde, até mesmo no pedágio. Sem passar aqui pela Assembleia. Sem que nós, os representantes do povo, possamos dizer uma vírgula. Estão criando um novo regramento, sem amarras, deixando tudo solto. Lembro vocês que esse é o tipo de projeto que deixa o Estado em risco. Ué, mas eles não disseram que iam cuidar do Estado do Paraná? Não ia haver compliance, seguir as leis, muita transparência? Estão fazendo bem diferente. O candidato foi eleito com um discurso, o da transparência, da modernidade. E segue na contramão de tudo o que nós lutamos. Segue na contramão daquilo que eu e você esperamos para o Paraná. Este projeto garante um fast-track de coisas muito sérias. Por exemplo, as licenças ambientais terão prioridade e terão que ser aprovadas a toque de caixa. Veja vocês, já temos escândalos com licenças ambientais aqui no Paraná. São Paulo, com um projeto parecido, tem escândalo na merenda. Os contratos da Petrobras, que não eram transparentes, trouxeram grandes escândalos de corrupção no Brasil. Nós estamos andando para trás. O projeto que cria as parcerias público-privadas aqui no Paraná é um retrocesso. Eu quero que você acompanhe esse projeto junto conosco. Semana que vem, esse projeto está em pauta. Vamos juntos cobrar mais transparência e mais debate. Não é essa linha que nós queremos para o Paraná. Não é esta linha que o eleitor paranaense votou. Nós queremos transparência e a defesa de um Paraná justo, limpo e sério. Esse contrato pode ser aplicado até mesmo para os novos pedágios. E vocês já viram o que acontece quando os pedágios são feitos a toque de caixa.